Oi meus amores! No vídeo de hoje vamos fazer uma torta de liquidificador mega fácil, gente, muito fácil mesmo! E com recheio delicioso de hambúrguer, queijo e presunto, que aqui no Ceará nós chamamos de bauru. Fica uma refeição pra ninguém botar defeito. Podem fazer porque a receita é boa mesmo! Antes de começar a preparar a receita, já deixe o forno pré-aquecendo, meus amores! Não podem esquecer desse detalhe porque é muito importante! Se vocês forem ligar o forno só depois que a receita estiver pronta, vai mudar completamente a consistência por causa do fermento. Então, começou a fazer a receita, já deixe o forno pré-aquecendo. Para preparar a massa, nós vamos precisar de 500 ml de leite, 350 gramas ou 2 xícaras e meia de farinha de trigo, sem fermento, tá? 4 ovos inteiros. Aqui tá parecendo que tem mais porque uma gema estourou, mas são só 4 ovos. 120 ml ou meia xícara de óleo, 50 gramas de queijo parmesão ralado, uma colher de sopa ou 12 gramas de fermento em pó e sal a gosto. No liquidificador, vamos colocar logo o leite, os ovos, o óleo, o queijo parmesão e o sal. Eu não vou nem colocar muito sal não, tá gente? Vocês estão vendo que eu não tô nem colocando essa quantidade toda que eu reservei aqui não. Vamos bater logo aqui só pra misturar esses ingredientes. E agora vamos acrescentar a farinha de trigo aos poucos, né? Que é pra não bugar o liquidificador. Eu vou colocar logo a metade aqui e a outra metade eu vou colocando com o liquidificador ligado. Agora, se o seu liquidificador for bem potente, você pode colocar logo tudo uma vez que vai dar certo. Agora o meu não é não, viu? Por último, vamos acrescentar o fermento em pó e bater só pra misturar esse fermento em toda a massa. Pronto! Para rechear essa torta, nós vamos precisar de carne de hambúrguer. Eu fritei 12 hambúrgueres aqui porque a minha forma é grande, tá? E os hambúrgueres podem ser os da preferência de vocês. Pode ser de carne, pode ser de frango, pode ser aquele misto, vocês quem decidem. E eu fritei no óleo mesmo, do jeito que eu acho que fica legal, do jeito que eu sou acostumada a fazer. Podem fazer do jeito de vocês. Temos 3 tomates cortados em rodelinhas finas, 250 gramas de queijo mussarela fatiado, 250 gramas de presunto fatiado também e orégano pra dar um toque todo especial. Pra quem gosta, né? Pra quem não gosta, é só não colocar. Em uma forma untada e enfarinhada, nós vamos já começar a colocar a massa. Mas antes, eu vou passar pra vocês as medidas dessa forma. Ela mede 38 cm de comprimento, 27 cm de largura e 5,5 cm de altura. É uma forma bem grande. Vamos colocar metade da massa logo aqui e espalhar por toda a forma. E é só ir virando a forma, assim bem devagar, até que a massa se espalhe por completo. E a intenção aqui é que fique uma massa fina mesmo. Que é pro recheio se sobressair bem. Agora vamos colocar os hambúrgueres. Vamos arrumar aqui, né? Que é pra caber tudo. Por cima dos hambúrgueres, vamos colocar os tomates. Agora uma camada bem caprichada, bem reforçada de presunto. E por cima do presunto, a mussarela. Também fazendo uma camada bem preenchida, bem caprichada. Um pouquinho de orégano aqui em cima do queijo. E agora vamos colocar todo o restante da massa, né? Que é a outra metade. E aqui nessa parte nós temos que espalhar com a ajuda de uma espátula. Não dá mais pra ficar girando, não. E é muito fácil, gente. Vamos só espalhando, nivelando. E pronto. Pra decorar, bora com mais um pouquinho de orégano. Quem tiver batata palha, pode colocar aqui em cima. Quem tiver queijo ralado, né? Quiser colocar, pode colocar porque fica maravilhoso. E outra coisa, gente. Essa parte aqui da decoração, vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem. Eu não tenho queijo ralado e nem tenho batata palha. Por isso que eu tô colocando só o orégano mesmo. Agora vamos levar ao forno pré-aquecido, né? Que já é pra estar pré-aquecido a 180 graus por 40 a 45 minutos. Depende muito do seu forno. Antes de tirar do forno, é bom colocar lá uma faca, um garfo, um palitinho, seja o que for. Se sair bem chutinho é porque a massa já está pronta. E eu vou mostrar o resultado logo aqui pra vocês, né? Já tirei do forno, ainda tá bem quente. E eu deixei por 45 minutos, tá, gente? E ela fica assim. A coisa mais linda do mundo. A massa fica bem fininha. A torta tá tão recheada. E olhem isso. Queijo derretido, tudo gostoso. Uma verdadeira delícia. Podem fazer essa torta pra vender. Podem fazer pra hora do lanche aí na casa de vocês. Pra hora do jantar. Que combina com tudo. Fica boa demais mesmo, gente. A receita é maravilhosa. E eu indico sem medo. E quem gostou dessa receita, deixa like pra mim. Se ainda não se inscreveu neste canal da Perseguidora de Sonhos. Faça isso agora por gentileza. Eu agradeço muito, tá? Fiquem com Deus. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.